Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Uma herança de 165 mil reais deve ser dividida entre três herdeiros, Marcos, Beatriz e Carmen. O valor que caberá a Beatriz corresponde à metade da soma do que receberão Marcos e Carmen. Além disso, a diferença entre o que receberá Carmen e o que receberá Marcos é de 20 mil reais. Quanto receberá Carmen? Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução, mas antes eu peço que você já deixe aquele like para ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, qual é a situação que nós temos aqui? Professor, existe aí uma herança de 165 mil reais que deve ser dividida entre três herdeiros. Quem são essas pessoas? Marcos, quem mais? Beatriz e Carmen. Professor, eu não sei quanto que cada um vai receber. Bom, vamos nos concentrar na pergunta. O enunciado pede que a gente descubra quanto receberá Carmen. Carmen, quanto que ela receberá? Eu vou indicar o valor que ela vai receber pela letrinha X. Beatriz, vou usar a letrinha Y. E Marcos, eu vou usar a letrinha Z. O que é que nós sabemos? Bom, o total da herança é 165 mil reais. Então eu posso escrever que X mais Y mais Z é igual a 165 mil reais. O que mais que eu sei? Professor, ele deu várias informações. Então vamos analisar. O valor que caberá a Beatriz corresponde à metade da soma do que receberão Marcos e Carmen. Então Beatriz, Y, corresponde à metade do que receberão Marcos e Carmen. Então é a metade de X mais Z. Concorda comigo? Marcos e Carmen, X mais Z. Beatriz vai receber a metade do que Marcos e Carmen receberão. Bom, ainda tem mais? Tem. Ele disse aqui, ó. Além disso, a diferença, o que é a diferença? O resultado de uma subtração. A diferença entre o que receberá Carmen e o que receberá Marcos é de 20 mil reais. Então, ó, Carmen menos Marcos, vou escrever aqui do lado. Carmen menos Marcos é igual a 20 mil reais. Pronto, professor. Não tem mais nenhuma informação aí. O que é que eu quero descobrir? O valor que a Carmen vai receber. Então vamos lá. Uma questão como essa pode ser trabalhada de várias maneiras. Eu escolhi uma delas aqui para conversar com vocês, uma que eu acho bem tranquila. Observe. Esse 2 está dividindo X mais Z. Ele pode passar para o outro lado multiplicando, não é assim? Então eu posso escrever assim, 2Y é igual a X mais Z. Observe que a gente já sabe que X mais Y mais Z é 165 mil. Professor, mas aqui tu só tem X mais Z. Que tal se eu somar Y de um lado e do outro? Adicionando Y desse lado, eu vou ficar com 3Y. Adicionando Y desse lado, eu vou ficar com X mais Y mais Z. Professor, aí é muito legal, né? Porque X mais Y mais Z, tu já sabe. Isso aí mesmo. É 165 mil. X mais Y mais Z é 165 mil. Ah, professor. Então você vai descobrir o valor de Y. Basta dividir por 3 dos dois lados, né? Agora, quanto que é 1 terço de 165 mil? Não sei, professor. Dá para fazer de cabeça? Claro que dá. Se fosse de 150 mil, 1 terço daria 50 mil. Agora, 165 mil é 15 mil a mais. 1 terço de 15 mil é 5 mil. Então é 55 mil. Ah, professor. Não entendi nada. Não sei fazer de cabeça assim, não. Nada te impede de fazer a continha do lado. Não tem nenhum problema, tá? Então basta você dividir esse valor por 3, tu vai encontrar 55 mil. Professor, mas eu não quero o valor da Beatriz, não, professor. Eu quero o valor da Carmen. Calma. A gente vai chegar lá. Bom, sabendo o valor que a Beatriz vai receber, que é 55 mil, eu posso determinar aqui, ó, o valor da soma do valor da Carmen com o valor do Marcos. Como assim, professor? Pense comigo. Y vale 55 mil aqui, ó. Tá? Joga esse 55 mil para o outro lado, vai negativo. Então fica 165 mil menos 55 mil. Vai dar 110 mil. Então, X mais E é 110 mil. Professor, eu não entendi nada. Professor, explica de novo? Claro. O Y a gente viu aqui, ó, que vale 55 mil. Bem aqui. Se eu tirar 55 mil de um lado e do outro, se eu tirar desse lado, vai sobrar só X mais E. Se eu tirar 55 mil desse lado, sobra só 110 mil. Ah, professor, agora eu entendi. Então ficamos agora com esse novo sisteminha aqui, ó. Que eu posso realizar o método da adição e determinar o valor de X. Porque adicionando membro a membro essas equações, olha como fica legal. O menos E morre com mais E. X mais X, eu posso escrever 2X. Agora, do lado direito, eu estou adicionando. 110 mil mais 20 mil dá 130 mil. Agora, o 2 que está multiplicando X, a gente joga para o outro lado dividindo. É o mesmo que dividir por 2 dos dois lados, né? Eu vou encontrar X igual a quanto? A metade de 130 mil. Isto é, 65 mil. Então, Carmen vai receber quanto? 65 mil reais. Portanto, o item correto é o item D de dado. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática em domicílio aqui em Fortaleza, talvez você queira falar comigo. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho